E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso, do canal Disse, até que seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. E hoje, pessoal, vamos falar sobre o Galaxy S24 FE. Sim, o Galaxy S24 FE deve ser lançado. Surgiu aí nos últimos dias um boato de que não teríamos possivelmente um Galaxy S24 FE. Surgiu notícias sobre essa possibilidade da Samsung pular o S24 FE e partir direto para um S25 FE, que nem aconteceu com o S22 FE. A gente teve o S21 FE, não tivemos o S22 FE e tivemos o S23 FE. Então, surgiu nos últimos dias uma notícia de que isso poderia acontecer, mas isso já caiu por terra, pessoal. Porque hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 15 de maio de 2024, vazou uma versão de sistema da One UI justamente para o Galaxy S24 FE. A gente percebe isso até pelo número de série dele, que também acabou vazando, e que também indica já o chipset dele. Ele deve vir com o Exynos 2400, ok, pessoal? Então, quero comentar sobre isso aqui com vocês. Deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, ok? Que ajuda bastante. Essa informação aqui, pelo menos, eu ainda não vi nenhum canal de tecnologia aqui no YouTube dando. Então, estou dando em primeira mão essa informação aqui para vocês, acredito eu, ok? Bom, tem aqui a fonte, é o Equal Leaks, o Equal Leaks que comentou sobre essa possibilidade. E está aqui, pessoal. O Samsung Galaxy S24 FE, One UI Test Build, Spotted on the Server. Ou seja, pessoal, uma versão da One UI, uma versão de testes da One UI do Galaxy S24 FE, foi vazada, né? Foi vazada no servidor da Samsung. Aqui está a versão da Build, né? Esse número absolutamente gigantesco. E também o modelo dele. Foi descoberto no dia 14 do 5 e também no dia 15 do 5, ok? Foi descoberto, então, pelo Tarun Vats33, que é quem conseguiu encontrar isso aí no servidor, que é bem legal, provavelmente pelo nome. Algum indiano, pressuponho eu, os indianos são realmente complicadíssimos, né, cara? Mas, enfim, foi vazado, então. E o número de série do Galaxy S24 FE é SM721B, né? Esse número de série, então, foi confirmado para a Europa. E aí a gente já tira algumas coisas, né, pessoal? A gente já tira algumas informações importantes disso daí. Primeiro, o S24 FE com certeza vai ser lançado. Então, diferente do que vinha se especulando e do que até tinha vazado de que talvez a gente não tivesse. Não é verdade. Ele vai ser lançado, sim. E também o número de série dele entrega outra coisa, que é o chipset dele, o chipset Exynos. Por quê, pessoal? Tá aqui, então, né, SMS721B e, geralmente, historicamente falando, esse número com final B é a versão com Exynos, né? Eu me lembro no S20 FE, que tinha a versão Exynos e versão Snapdragon, se não me engano, a versão Exynos tinha o final B e a Samsung vem adotando o final B nas suas versões. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Posso, minha memória pode estar me traindo, mas acredito que final B no número de série significa Exynos. Ok, pessoal? E outra coisa, a gente até tem aqui, né, o pessoal em resposta a esse post aqui, né, perguntando qual vai ser o processador, até perguntaram, vai ser o 8G1? E falaram aqui, vai ter provavelmente o mesmo Exshit2400, né? Então, o cara, ao invés de trocou aqui, fez um trocadilho, ao invés de botar Exynos, botou Exshit2400. Os gringos realmente não gostam muito do Chipset Exynos, não que aqui no Brasil a gente seja muito chegado a ele, pessoal, mas se vocês acham que no Brasil existe rejeição ao Chipset Exynos, é porque vocês não sabem o que os europeus fazem com esse Chipset, né? E, sinceramente, o S24 FE vai ser um celular provavelmente bem interessante, se ele vier com Exynos 2400 também, porque, pessoal, eu estou usando aqui, olha, vou até pegar para vocês, eu estou usando aqui esse carinha, o Galaxy S24, certo? Está aqui o Galaxy S24, esse daqui é o S24+, e ele tem o Exynos 2400. O que me surpreendeu é que a duração de bateria dele está bem ok, é um pouquinho abaixo da duração de bateria do S23+, que eu também usei, mas nada que incomoda, a duração de bateria dele é bem ok, eu imaginei que fosse ser bem pior. E ele esquenta? Sim, ele esquenta um pouquinho, e quando a gente fala que esquenta é... Ele esquenta mais em relação, por exemplo, a um Snapdragon. Isso é de praxa, é o que é óbvio, né? O Exynos sempre esquentou um pouquinho mais do que o Snapdragon. Então, por exemplo, jogando Warzone, eu cheguei a bater 47 graus nesse cara aqui. É uma temperatura mais alta? Sim, tá? É algo assustador? Não, mas é uma temperatura mais alta, porque, por exemplo, no S24+, jogando Warzone, bateu 47 graus. E aqui, nesse outro cara, que é um Zenfone 10, jogando Warzone, ele bateu 43 graus. Então, o Zenfone 10 tem um Snapdragon 8 Gen 2, e o S24+, tem um Exynos 2400. Então, assim, o S24 FE, se ele vier com Exynos 2400, eu acho até que vai ser um bom celular. Eu não tive nenhum problema em relação a desempenho ou superaquecimento excessivo. Como eu falei, ele esquenta um pouquinho mais do que o Snapdragon, como todo bom Exynos, mas não é nada que incomoda. A duração de bateria até achei ok aqui. Então, se a Samsung lançar o S24 FE com Exynos 2400, que é bem provável, como a gente já viu aí praticamente certeza, e com uma bateria de 5.000 mAh, vai ser legal. Se lançar com bateria de 4.500 mAh, aí a gente, infelizmente, já vai ficar com um pezinho atrás, porque realmente bateria de 4.500 mAh não dá muito certo. A gente viu isso no S23 FE, que eu estava usando o S23 FE, até literalmente ontem. Eu devolvi o S23 FE hoje para a Samsung. E, assim, é um excelente celular, mas a bateria acaba deixando muito a desejar. Então, até fui procurar saber, pessoal, qual era o número de série do S23 FE. E o S23 FE, o número de série dele, está aqui, era SM, tinha vários, mas o número de série dele era SM-S711B. E ele veio com Exynos também. Então, assim, tudo indica que o nosso Galaxy S24 FE virá também com Exynos. Mas é isso. Então, temos a confirmação de que, sim, teremos S24 FE e 99,9% de certeza que ele vai ter Exynos. Não adianta espernear, não adianta chorar. Já expliquei aqui para vocês que, para a Samsung, é muito mais barato usar Exynos, então eles vão continuar usando. A gente tem que torcer para o Exynos melhorar cada vez mais. Ele tem melhorado, mas não adianta ficar esperneando, gritando Ah, eu não quero de jeito nenhum, não sei o quê, porque isso não muda nada. A única possibilidade da Samsung deixar de usar Exynos é se as pessoas realmente não comprarem. Mas eu acho isso muito improvável, porque, diferente do que era lá atrás, por exemplo, o Exynos 990, que tinha lá no Galaxy S20, no Note 20 também, que era terrível, hoje em dia já não é mais tão terrível assim. Naquela época, sim, era um grande problema e o processador, literalmente, acabou com a imagem dos celulares. Hoje em dia, já não mais. As pessoas estão aceitando um pouco mais o Exynos, até porque ele também evoluiu muito. Então é isso. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Vou trazer uma lista completa de vídeos aqui do S24 Plus também para vocês. Vídeo de teste de desempenho, de teste de câmera. Estou fazendo tudo bonitinho para deixar agendado para sair aqui no canal toda a minha review sobre o S24 Plus, ok? Deixe nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal que ajuda bastante. Deixe o like também. Obrigado aos membros do canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.